What's up everybody, eu sou o Teacher Jeff, seu professor de inglês online e seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal E hoje nós iremos aprender mais uma vez inglês com música E a música de hoje é Hurt, do Johnny Cash Ela é uma música muito top e tá inclusive no filme do Wolverine, lá o Logan, né? Se você não assistiu esse filme, eu recomendo Vamos lá, vamos começar nossa aula Vamos escutar a primeira frase da música e eu vou explicando frase por frase, vamos lá Beleza, vamos escutar mais uma vez só pra gente pegar a pronúncia Beleza, então a primeira frase é essa aqui, ó O que que seria Hurt? O que que seria Hurt? Hurt é machucar Então, por exemplo, ó Eu irei, né? Eu vou te machucar Ela me machucou Nessa frase aqui, ela está no passado E como que eu sei que está no passado? Porque você sabe que o he, she, it conjuga o verbo, certo? O Hurt é um verbo irregular Então, como não tem nenhum S aqui, ó Eu já sei que está no passado Agora, se eu quisesse falar, ela me machuca She hurts me Beleza? She hurts me Então, I hurt myself today To see if I still feel Né, eu machuquei a mim mesmo Eu me machuquei hoje Para ver se eu ainda sinto Então, myself Myself É o pronome reflexivo, tá? O que que são os pronomes reflexivos? Eles servem pra indicar uma ação De você para você mesmo Por exemplo, ó Eu amo eu mesmo I love myself I love myself Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó A gente tem Myself Yourself Né? Eu mesmo Você mesmo Herself Himself Beleza? Agora, partindo para o plural Você fala Themselves Tá? Então, ó Themselves Porque está no plural Ourselves Tá bom? Our Selves Beleza? Então, quando é plural Não é self É selves Selves Beleza? Então, ó Myself Eu mesmo Yourself Você mesmo Herself Ela mesma Himself Ele mesmo Themselves Eles mesmo Ourselves Nós mesmo Tranquilo? Vamos ver aqui outros exemplos, olha I cut Myself I cut Myself Eu me corto Ou eu me cortei Porque o cut O passado de cut Também é cut Tá? Ele é irregular Outro exemplo I looked At myself In the mirror I looked At myself In the mirror Eu olhei para mim mesmo No espelho She talks To herself She talks To herself Ela fala Com ela Mesma Tá? Agora, a gente tem as expressões que é By Myself Ou By yourself By herself Que significa Sozinho Por exemplo, ó I go to school By Myself I go to school By myself Então, esse By myself Significa Sozinho Por eu mesmo, né? Digamos assim Outro exemplo aqui, ó He travels By himself By himself He travels By himself Ele viaja Sozinho Look at yourself Look at yourself, dude Look at yourself, dude Olha pra você, mano You're Doing a great job You're doing a great job Olha pra você, mano Você está fazendo um belo Um ótimo trabalho Tranquilo? Então, esse é o pronome reflexivo E a gente tem aqui, ó If I still feel Né? Esse still Olha a pronúncia Não é still É still 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 Significa Ainda Tá? Ainda Então, por exemplo, ó I'm Still Hungry I'm still hungry Eu ainda estou Com fome Do you still Work for The Government Do you still Work for the Government Do you still Work for the Government Você ainda Trabalha para o Governo? Is she still Dating That guy? Is she still Dating that guy? Is she still Dating that guy? Ela ainda está Namorando aquele Cara? Tranquilo? Outro exemplo Aqui, ó I know You don't Like Her But You still Don't Have to Be So Rude To Her I know You don't Like Her But You still Don't Have to Be So Rude To Her Eu sei Que você Não gosta Dela Mas Você Ainda Assim Não Tem Que Ser Tão Rude Com Ela Tranquilo? Vamos Escutar Mais Uma Vez Essa Frase Beleza Beleza Vamos lá Próxima frase I focus On the pain The only thing That's real I focus On the pain The only thing That's real Então eu me concentro Na dor A única coisa Que é real Então focus Pode ser Se concentrar Ou focar Note Que a gente Sempre vai usar A preposição On Depois de focus Quando você quiser Quando você quiser dizer Que vai focar em algo Por exemplo I have to Focus On The movie I have to Focus On The movie Eu tenho que focar Eu tenho que me concentrar No filme She Is Focusing On The Exam She Is Focusing On The exam Ela está focando Na prova Tranquilo? Vamos escutar mais uma vez Ó I focus On The The Only Thing That's real Ok You Only Pode significar Único Ou Única E também Apenas Tá Então olha só I have only One Brother I have only One Brother Eu tenho apenas Um irmão Agora como que eu digo Eu sou filho único Em inglês Vai ser I am an only Child I am an only Child Tranquilo? Outro exemplo She is the Only One I love She is The only One I love Ela é a única Que eu amo Tá bom? Vamos lá Próxima frase Mais uma vez Preste muita atenção Na pronúncia The needle Tears A hole The Old Familiar Stain The needle Tears A hole Então The needle A agulha Então Needle Agulha Tears A hole Então tear Pode ser Rasgar Como verbo Agora Ele como substantivo Ele significa Lágrimas Tá bom? E a pronúncia Também muda Não vai ser tear Vai ser tear Então se eu digo pra você I am In tears Significa que eu estou em lágrimas Ou seja, eu estou chorando The old Familiar Stain A velha Picada Familiar Ou seja A agulha Deu aquela Picada Na pele Dele Tá? Vamos escutar Mais uma vez Beleza Vamos para a próxima Frase Mais uma vez Escute a pronúncia Try to kill it All the way But I remember Everything Try to kill it All the way Literalmente Essa frase Significa Tento matar Isso de toda forma Né? Só que como ele está falando As memórias Ou seja Matar as memórias But I remember Everything Mas eu lembro de tudo O que ele quis dizer Que então é Matar as memórias No sentido de esquecer As coisas que ele lembra Tá bom? Então try to kill it All the way Tento apagar tudo De todos os De todos os Jeitos But I remember Everything Mas eu lembro De tudo Beleza Próxima frase Mais uma vez Escute a pronúncia Então What have I become O que eu me tornei Isso é o Present Perfect Mas não tem que entender Isso agora Porque isso eu já vou Explicar lá na frente Não Na verdade Eu já fiz uma aula De conversação Explicando o Present Perfect Então Depois dessa aula Você já pode procurar Aqui no meu canal Que eu vou deixar Aqui na descrição Na verdade E você pode E você pode assistir Então What have I become Não tenta pensar Na estrutura da frase Só memorize Que what have I become Significa o que eu me tornei Tá What have I become O que eu me tornei My sweetest friend My sweetest friend Então Minha amiga Ou meu amigo Mais doce Então a gente tem A palavra sweet Que significa doce Mas se eu botar ela Na forma comparativa Sweetest Na forma superlativa Desculpa Vai ser Minha amiga Mais doce Eu já fiz uma aula Sobre isso também Sobre o comparativo E superlativo Você pode procurar Aqui no canal Tá Então O que eu me tornei Minha amiga Mais doce Né Vamos escutar Mais uma vez E tenta pegar A pronúncia Foca aí Bota um fone de ouvido Faz o que for necessário Pra você ter A melhor experiência Vamos lá Beleza Então Vamos para a próxima frase Mais uma vez Everyone I know Goes away In the end Todos que eu conheço Vão embora No final Tá Então Go away Significa Embora Ou deixar Um local Por exemplo Go away And Leave me Alone Go away And leave me alone Mais uma vez Go away And leave me alone Vai embora E me deixe sozinho She is going away Next week She is going away Next week Ela Irá embora Na próxima semana Tá bom Esse é o significado De go away Agora anote Everyone Goes away Aqui ele conjugou Na terceira pessoa Eu quando tava aprendendo inglês Eu também tinha essa dificuldade Eu sempre confundia Eu botava Everyone Go Todo mundo vai Mas é o que? Primeira, segunda, terceira pessoa Eu sempre confundia Mas sempre que você for conjugar Everyone Anyone Se conjuga Na terceira pessoa E acrescenta O S Beleza? Então Everyone I know Goes away In the end Todos que eu conheço Vão embora No final Vamos escutar Mais uma vez Everyone I know Goes away In the end Beleza Vamos para a próxima frase Mais uma vez Beleza E você poderia ter isso tudo Meu império de sujeira Então Dirt Sujeira Como que eu digo Sujo? Sujo Dirty Tá bom? Então ó My bedroom Is really Dirty My bedroom Is really dirty Meu quarto está Realmente sujo Her Car Is Dirty Her car Is Dirty O carro dela Está sujo Is her house Dirty? Is her house Dirty? A casa dela É suja? Your shoes Are So Dirty Man Your shoes Are so Dirty Man Your shoes Are so Dirty Man Seus sapatos Seus tênis Estão muito Sujos Cara Tá? Vamos lá And you could Have it all E você poderia ter isso tudo O could Significa Poderia Então você pode usar pra pedir informação Pra pedir ajuda Pra pedir recomendação Olha só Could you help me please? Could you help me please? Você poderia me ajudar? Could you recommend a new shirt? Could you recommend... Desculpa Could you recommend me a new shirt? Você poderia me recomendar uma camisa nova? Tranquilo Vamos escutar mais uma vez And you could have it all My empire of dirt Beleza Vamos para a próxima frase Então I will let you down Eu vou te desapontar Eu vou te decepcionar Também pode ser, tá? I will make you hurt Eu vou te machucar E o que seria esse will? Esse will é usado para indicar o futuro Então eu quero dizer, por exemplo Eu irei jogar futebol I will play soccer Olha só Ela acha que vai estudar amanhã She thinks she will study tomorrow She thinks she will study tomorrow Provavelmente eu viajarei nas minhas próximas férias Probably I will travel On my next vacation Tá? O negativo é will not Mas você pode contrair como won't Por exemplo I won't answer the phone I won't answer the phone Eu não vou atender o telefone She won't help you She won't help you Ela não vai te ajudar Interrogativo é só a gente colocar o will na frente Will you help me? Will you help me? Will you help me? Você vai me ajudar? Will you go to school? Will you go to school? Você vai para a escola? Tranquilo? Note que tem uma pequena diferença entre o will e going to Tá? Que também é usado para falar sobre o futuro O will você vai usar basicamente quando você não tiver certeza do que você vai planejar Por exemplo Como eu disse aqui Probably I will travel on my next vacation Provavelmente eu vou viajar nas minhas próximas férias Se eu tiver certeza que eu vou viajar Eu vou usar I am going to travel on my next vacation Tá? E o will também você usa para ações assim Que acontece na hora Por exemplo Atender o telefone Vou atender o telefone Vou abrir a porta I will get the door Ou I will open the door Tá bom? Recapitulando O will você vai usar para quando você não tiver certeza das coisas que você vai fazer E também quando for sem alguma coisa de última hora Que vai acontecer Na hora Abrir a porta Atender o telefone Ir em algum lugar imediatamente Tá bom? E o going to é quando você tem aquilo planejado Beleza? Vamos lá I will let you down Eu vou te desapontar I will make you hurt Eu vou te machucar Eu te machucarei Vamos escutar mais uma vez Vamos para a próxima frase Mais uma vez Eu uso essa coroa de espinho Sobre o meu trono de mentira Aqui ela está traduzido como trono Mas chair significa cadeira Tá bom? I wear this crown O que seria wear? Wear significa vestir Então sempre que você estiver falando de roupa Ou alguma coisa que você coloca no seu corpo Vai ser wear E não use Então não use o use Não use o use Não use ele Usa Wear Por exemplo I am wearing A t-shirt I am wearing a t-shirt Não I am using a t-shirt She is wearing A dress She is wearing a dress Ela está vestindo um vestido Ela está usando um vestido Don't 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 Like to Wear Shoes Don't Like to Wear Shoes Eu não gosto de usar sapatos Note que quando você estiver falando de algum produto Por exemplo Maquiagem Também vai ser wear E não use She Wears A lot Of Makeup Ela usa muita maquiagem Olha só Eu não estou usando protetor solar Tranquilo, deu pra entender isso aí? Vamos escutar mais uma vez Beleza, vamos escutar a próxima frase agora Full of broken thoughts I cannot repair Preste atenção na pronúncia dessa palavra aqui Muita gente pronuncia ela errado, muita gente fala fool Fool, que é isso aqui, tolo, idiota Mas você vai falar assim Fall, fall, fall É como se fosse um fall Fall of broken thoughts I cannot repair Cheio de pensamentos quebrados que eu não posso consertar Então, full, cheio What's your full name? Qual é o seu nome cheio? Qual é o seu nome completo? I can't eat anymore I'm full I'm full I'm full, tá? My car is full of gas My car is full of gas Tá? O meu carro está cheio de gasolina Vamos escutar mais uma vez Full of broken thoughts I cannot repair Ah, e repair, que significa consertar, ele tem um sinônimo Que é fix, tá? Fix Por exemplo I'm going to fix my car Eu vou consertar o meu carro Can you fix my phone? Can you fix my phone? Você pode consertar o meu celular? Do you need help fixing your roof? Do you need help fixing your roof? Você precisa de ajuda para consertar o seu telhado? Beleza, vamos para a próxima frase Mais uma vez Curte a pronúncia Beneath the stains of time The feelings disappear Beneath the stains of time The feelings disappear Então, sob as manchas do tempo Os sentimentos desaparecem Beneath É a mesma coisa que under Que é debaixo Então, debaixo das manchas do tempo Os sentimentos desaparecem Tá, então, stain Stain significa mancha Ou manchar Por exemplo Her clothing was stained with blood Her clothing was stained with blood A vestimenta dela estava manchada com sangue Tomato sauce stains terribly Tomato sauce stains terribly Então, molho de tomate Molho de tomate mancha terrivelmente It's really difficult to get it out of clothes Então, molho de tomate mancha de uma forma terrível E é muito difícil de tirar das roupas Tá My new shirt is stained My new shirt is stained A minha nova camisa está manchada Vamos escutar mais uma vez Beleza, vamos para a próxima frase You are someone else I am still right here Mais uma vez You are someone else Você é outra pessoa I am still right here Eu ainda estou bem aqui Esse else tem vários significados, tá? Dependendo da frase Por exemplo I am dating someone else I am dating someone else Significa que eu estou namorando uma outra pessoa Agora o exemplo de cima You are someone else I am not going to help you with anything else I am not going to help you with anything else Eu não vou mais te ajudar com qualquer outra coisa E agora, quando você está conversando com uma pessoa E você quer falar Mais o que? O que mais? Você diz Tranquilo? Esse é o significado de else Vamos para a próxima frase Mais uma vez A million miles away If I could start again A million miles away Se eu pudesse começar de novo Milhões de milhas daqui If I could start again Grava isso If I could start again Se eu conseguisse Se eu pudesse começar novamente Vamos para agora Finalmente A última frase Mais uma vez Então Eu me salvaria Eu acharia um caminho I would keep myself Seria literalmente Como eu me guardaria Mas aqui ele quer dizer Que ele se salvaria I would find a way Então find a way É achar um caminho Achar uma maneira Ok? Olha só Just find a way To help me Please Just find a way To help me Please Apenas ache uma maneira Apenas ache um caminho De me ajudar Por favor Tranquilo? E essa foi a nossa aula De aprendendo inglês Com músicas Se você gostou Espero que você Compartilhe com seus amigos E deixe o seu like E se possível Comenta aqui também Vai ser um prazer Te responder Não se esqueça De me seguir no Instagram Porque lá eu posto dicas Quase todos os dias Isso pode te ajudar E também Se você ainda não baixou O meu ebook De como aprender inglês Usando a Netflix De graça Você está perdendo o seu tempo O link está aqui Na descrição também Beleza? Vejo você na próxima aula Bye bye Tchau Tchau Tchau